Música Foi realizada nova assembleia com os médicos servidores públicos municipais na sede do CIMESP para apresentar o andamento das negociações e as respostas da Prefeitura de São Paulo sobre as reivindicações da categoria na alteração de pontos importantes na proposta de cargos, carreiras e salários. O presidente do sindicato, Eder Gatti, apresentou os resultados das últimas reuniões com sistema de negociação permanente, destacando a falta de vontade da Prefeitura em adequar os níveis de enquadramento dos médicos, conforme nova regra, e o desejo de discutir a longo prazo questões referentes à gratificação de difícil provimento, o valor do plantão extra e a gratificação de preceptoria, que são vistas pelos médicos como assuntos de extrema urgência, já que os valores pagos aos profissionais estão defasados. Bem, nós vamos continuar com as nossas reivindicações. Tudo que foi proposto até agora nós continuaremos defendendo na mesa. E se o governo encaminhar o projeto de lei para a Câmara dos Vereadores, nós faremos uma conversa com todos os vereadores, tentar convencê-los de que valorizar o médico é importante e que nossas reivindicações são justas. Então nós vamos conversar com todos os vereadores para que haja uma adequação desse projeto que está sendo enviado pela Prefeitura. O projeto ainda está na mesa em discussão. Vamos respeitar o fórum de discussão ali dessa mesa até o final, sempre levando as reivindicações. A hora que for para a Câmara, a gente discute lá. Os médicos presentes na reunião deliberaram por continuar lutando a favor de todas as reivindicações definidas nas assembleias anteriores, realizadas pelo sindicato, inclusive o fim da Lei Salarial 13.303 de 2002, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, bem como sobre o reajuste de seus vencimentos. Acompanhe mais notícias sobre as negociações do plano de cargos, carreiras e salários dos médicos da Prefeitura aqui no Portal Cimesp. Acompanhe mais notícias sobre as reivindicações